Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula de computação gráfica 3D aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Kaspar e no vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma das principais técnicas de modelagem que nós utilizamos quando queremos criar um objeto de uma forma mais dinâmica. A técnica que nós vamos falar hoje é chamada de instância. E antes de criarmos um objeto utilizando essa técnica, eu quero mostrar para vocês como que funciona a instância em si. Antes de falarmos sobre essa técnica, eu já quero convidar você a participar do nosso canal caso você ainda não seja inscrito e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal, ativar as notificações para receber os próximos vídeos e também deixar aquele apoio através do seu like. Bom, o modelo que eu separei para essa videoaula está logo aqui abaixo, já vou mostrar para vocês o modelo que é uma cadeira simples, uma cadeira de madeira chamada Texas e essa cadeira aqui, ela tem algumas características que nós podemos aplicar a técnica de instância. E para mostrar para vocês como que funciona antes a instância, eu vou criar um objeto bem simples aqui na nossa cena. Então vamos começar aqui na perspectiva, por exemplo, criando um box. Digamos que eu tenha aqui um pequeno box, certo? Esse box aqui é um objeto comum, um objeto primitivo que nós podemos alterar através do painel de propriedades e aqui eu posso alterar a largura, altura e comprimento. Então são as propriedades ou os parâmetros desse box. Uma vez que eu tenho esse box na minha cena, eu posso criar uma instância desse box, que mais ou menos ali em termos básicos, seria uma imitação desse mesmo box. Então vamos criar aqui uma cópia desse box, pressionando o botão Shift e movimentando. Vamos marcar a opção aqui inicialmente como cópia e vou trocar a cor desse box também. Então vamos colocar aqui uma cor rosa, por exemplo. Então criamos aqui um segundo box. Observem que ao alterar o tamanho desse box aqui, o outro box não recebe essa mesma alteração, porque ele é uma cópia simples. Agora, se copiarmos mais uma vez esse box, pressionando o botão Shift, porém marcarmos a opção Instância, quando eu alterar o tamanho do primeiro box, o segundo vai receber. E quando eu alterar o tamanho do segundo box, o primeiro também vai receber. Então observem que as propriedades são compartilhadas entre os dois objetos. Agora, se eu for um pouco mais além e, por exemplo, aplicar um modificador a esse box, vamos aplicar aqui para começo um modificador do tipo Edit Poly. Então apliquei o modificador Edit Poly e observem que aqui abaixo vai aparecer esse botãozinho chamado Make Unique. Esse botãozinho é o que vai desvincular os dois objetos da instância. Então se eu quiser continuar com esses objetos em instância, ou seja, alterando os dois ao mesmo tempo, eu vou deixar como está. Caso não queira, eu posso simplesmente clicar em Make Unique ou converter esse objeto como Edit Table Poly. Bom, prosseguindo aqui, os objetos ainda são uma instância. Vamos entrar aqui dentro do Edit Poly, do tipo Vertex, e eu vou modificar esses dois Vertex aqui do lado. Quando eu modifico para o lado, vejam que os boxes vão apresentar aqui as mesmas alterações. Agora, digamos que eu rotacione esse segundo box, ou primeiro, né? Vamos fazer um Ctrl Z aqui para desfazer agora. Vou rotacionar esse box aqui um total de 180 graus, mais ou menos. Então vamos ativar aqui o nosso Snap e vou rotacionar um total de 180. Quando eu pegar aqui os dois pontinhos de Vertex, por exemplo, aqui da nossa direita, e jogar para o lado direito, vejam o que vai acontecer. O outro box vai jogar para o lado esquerdo. Por quê? Porque eu rotacionei esse box em relação ao nosso ponto central, que é o ponto pivô. Bom, isso aqui é uma explicação básica de como funciona a instância. Agora vamos ver na prática para que serve a nossa instância com a modelagem daquela cadeira que eu acabei de mostrar para vocês. Então vamos apagar esses objetos na nossa cena. Vamos lá ver a nossa cadeira, né? Primeiro eu tenho que carregar, como sempre, uma referência aqui na Viewport. Então vou criar um plane simples, pressionando o botão Ctrl. Vou tirar os segmentos, arrastar esse plane para o fundo do grid. E finalmente arrastamos a imagem e soltamos diretamente sobre esse plane. Eu posso utilizar qualquer uma dessas imagens da cadeira. Vou deixar um link aqui na descrição caso você queira ver mais imagens dessa cadeira num site de vendas, mas aqui eu acredito que já sejam suficientes as imagens que nós temos. E aqui nós vamos observar que essa cadeira é constituída basicamente por três partes. A primeira parte dela seria essa madeira torneada, a segunda parte seria o assento e a terceira parte seria o encosto. Observem que essas partes torneadas são muito parecidas. Então eu não preciso criar várias partes, eu posso utilizar apenas uma dessas partes. Bom, vamos ver na prática aqui como que vai funcionar então. Aqui na vista front eu vou apertar o botão F3 para visualizar a nossa cadeira e vou criar um box aqui. Posso criar um box na perspectiva para ficar mais fácil aqui de se entender. Veja que eu criei aqui um box imitando a base. Vou posicionar aqui em frente a essa cadeira, mais ou menos nessa altura. Vamos reduzir a altura desse box agora, para que ele fique mais próximo ali do assento. Vou deixar esse box quadradinho também, para que se aparente ali com o assento da cadeira. Acredito que aqui esteja bom. Agora podemos converter isso aqui como Edit Table Poly. Então vamos clicar com o botão direito do mouse e converte to Edit Table Poly. Botão F4, vamos reforçar as bordas desse box aqui para aplicar um Tube Smooth. Então eu começo aplicando aqui um Connect com dois segmentos. Vamos colocar os dois segmentos aqui bem próximos às extremidades. Aplico mais um Connect na outra direção. E veja que já temos aqui esse reforço. Aplicamos mais um reforço aqui na lateral. Ou simplesmente vamos selecionar os quatro lados dessas edges, pressionando o botão Ctrl. E vamos escalonar aqui no centro. Observem que o escalonamento está aqui no cantinho. Então vamos mudar aqui o gizmo. Vamos deixar bem no centro do objeto. E agora escalonamos no eixo X e Y ao mesmo tempo. Se eu aplico um modificador Turbo Smooth a esse objeto, vejam o que acontece. Nós temos essa suavização do objeto. Isso aqui já vai deixar ele mais parecido lá com a madeira. Se adicionarmos mais interação, nós vamos ter um modelo mais suave. Bom, essa parte aqui da cadeira já está pronta. Agora eu preciso já fazer esse encosto, essa parte de cima. Para a gente poder fazer o encosto, vamos lá na vista front. Vou copiar esse objeto. Vamos copiar como cópia simples. Clicamos em OK. Rotacionamos aqui na nossa cena. Vou rotacionar um total de 90 graus. Vou tirar ou desmarcar o Turbo Smooth simplesmente. Botão F4. Vamos pegar essa parte aqui de baixo. Novamente esses pontinhos. Vamos aumentar aqui o distanciamento. Agora vamos reduzir a altura no eixo Y. Mais ou menos aqui está bom para que fique retinho. Aproximamos as duas linhas. E vamos aproximar novamente aqui através da vista front. Então vejam que eu simplesmente utilizei o mesmo objeto que já tínhamos para chegar a esse resultado. Agora eu tenho que subdividir mais esse objeto e também aumentar a largura dele. Para aumentar a largura um pouquinho só, eu vou pegar a ferramenta Select and Scale. Vamos escalonar aqui na horizontal. Vamos dividir esse objeto agora com alguns connects. Eu vou colocar aqui mais ou menos 4 ou 5 connects. Vamos deixar aqui o pinch em 0. Clicamos em OK. Aqui na perspectiva, observem que ele ainda está um pouco grande. Então vamos reduzir aqui através da seleção das Edges. E agora eu vou aplicar um modificador chamado Bend. Vamos vir aqui em Bend. Aplicamos a deformação do Bend. E vamos escolher qual eixo que nós queremos. No meu caso, eu vou optar pelo eixo X. Então faço aqui uma leve torção, aplico o Turbo Smooth novamente. E vejam que nós já temos aqui o encosto da cadeira. Se vocês quiserem aumentar ou reduzir, é só voltar aqui na base da modelagem e aumentar, por exemplo, a altura. Se quiserem deixar mais alto. Também podemos redividir aqui na lateral, aplicando o Ring nas Edges. Connect. E aplicar aqui, por exemplo, uma ou duas conexões. Isso aqui vai deixar o objeto mais rígido na lateral. Bom, feito isso, vamos lá na vista Left. Vou deixar aqui do lado, mais ou menos, nessa posição. Vou deixar aqui OK. E agora temos que fazer essas pequenas colunas. Como eu falei para vocês, nós temos um objeto que pode ser tratado como instância. Uma vez que eles se parecem. Então vamos criar um objeto único aqui na nossa cena. Aqui ficou ao contrário. Observem que não está na posição correta. Então vamos fazer aqui com o Bend novamente. Vamos torcer ao contrário aqui. Agora sim está certinho, né? Deixamos aqui mais ou menos nessa posição. Vou voltar nesse objeto e dividir também mais uma vez. Vou fazer aqui uma pequena divisão aqui na lateral. Da forma que nós criamos lá na parte do encosto. Nada de diferente, tá? E agora sim vamos começar a fazer essas partes aqui torneadas da cadeira. Então vou criar aqui, por exemplo, pode ser um cilindro. Vamos aplicar aqui um cilindro na nossa cena. Vou deixar esse cilindro aqui do lado mais ou menos. Vou colocar a quantidade desse cilindro, a quantidade de divisões ou segmento em uma quantidade menor. Pode ser 16 aqui em Sides. E em Height Segments vamos deixar em 8 ou 10 mais ou menos. 10 está bom. Agora aplicamos um modificador chamado FFD 3x3. Selecionamos os Control Points do topo e da base, pressionando o botão Control. E escalonamos no eixo X e Y ao mesmo tempo. Isso aqui vai aumentar ou reduzir a base aqui do nosso objeto. Essa peça aqui será a nossa peça principal. Nós vamos utilizar em toda a nossa cadeira. Inclusive eu vou até reduzir um pouquinho aqui, através dos Control Points, para deixar um pouco mais fina. Podemos converter isso aqui como Editable Poly. E vamos utilizar essa peça aqui para fazer tudo lá na nossa cadeira. Bom, a primeira coisa que eu quero fazer é centralizar esse pezinho aqui, vamos chamar de pé, lá na cadeira. Então pegamos a ferramenta Line, vamos clicar aqui sobre o assento da cadeira e vamos marcar X, Y e Z. Observem que X, Y e Z vai centralizar perfeitamente ali na cadeira. Clicamos em OK. Vamos descer aqui em relação ao eixo Z, para deixar aqui um pouco mais baixo. E vejam que o pezinho da cadeira já se encaixou. Agora eu quero trabalhar, como eu já falei para vocês, o efeito do pezinho da cadeira. Então vou criar uma cópia aqui de Backup, pressionando o botão Shift e deixamos como cópia simples. Agora eu pego o pezinho novamente e vou trabalhar somente aqui com a parte editável dele. Então vamos selecionar o elemento desse pé. Veja que ele está todo vermelho, selecionamos somente o elemento. Puxamos agora para a direita e vamos puxar um pouquinho para a frente aqui da cadeira. Olhando pela vista top, vocês vão ver que ele está bem aqui na quina, certo? Ainda com todo o elemento selecionado, aplicamos mais um modificador, que pode ser, por exemplo, o FFD 2x2. Selecionamos os Control Points da base, os Control Points de baixo. E aqui pela vista top, eu vou mostrar para vocês que eu estou simplesmente puxando o pezinho da cadeira. Se eu quiser deixar ele um pouquinho mais alto, é só puxar os Control Points aqui para o alto. E vejam que nós alinhamos perfeitamente aqui com a nossa imagem. Agora sim, vamos começar a utilizar a técnica que eu falei para vocês sobre a instância. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar mais um modificador Edit Poly a esse objeto. Vamos criar uma cópia desse objeto, clicando no botão Meijor e vamos marcar a opção Instance. Quando marcamos a opção Instance e a direção X, observem que foi criado aqui mais um pezinho. Uma vez criado esse pé, nós podemos voltar aqui, por exemplo, no FFD 2x2, selecionar os Control Points da base e alterar aqui o tamanho ou a distância do pezinho da cadeira. Bom, feito isso, vou criar mais uma cópia. Observem que na imagem de lado, vamos voltar lá nas nossas referências e por isso é importante ter as referências, eu tenho uma inclinação maior aqui no pezinho de trás. Então, o que eu vou fazer aqui é criar uma cópia desse pezinho, o primeiro pezinho que nós criamos. Então, vamos vir aqui em Meijor mais uma vez. Vou criar uma cópia simples, porém agora em outra direção. Pode ser na direção Y, por exemplo. Clicamos em OK, selecionamos os Control Points do FFD 2x2 e puxamos um pouquinho para trás. Vejam que simplesmente inclinamos um pouquinho mais aqui o pezinho de trás. Bom, depois de feito isso, vamos voltar para o Edit Poly e copiamos mais uma vez através do Meijor, porém agora na direção X e como instância. E assim, eu tenho os dois pezinhos de trás da cadeira como instância também. Posso voltar aqui nos Control Points e alterar os dois pezinhos, já que a instância vai me dar essa simetria perfeita. Observem que o tempo todo o ponto pivô está aqui no meio. Qualquer objeto que eu selecionar, o ponto pivô estará aqui no meio do assento, porque eu mexi somente com o elemento do meu objeto. Eu não mexi com o objeto como eu estou fazendo aqui agora. Eu mexi somente com aquela parte interna que é o elemento selecionado. Continuando aqui, agora nós vamos usar o nosso Backup. Nosso Backup já está aqui do lado, eu vou copiar esse Backup. Clicamos em OK. Vamos fazer o alinhamento dela também, da mesma forma que fizemos com o objeto anterior. Então para alinhar esse objeto, nós vamos pegar a ferramenta Align. Vamos alinhar XYZ pivô com pivô ou centro com centro. Clicamos em OK. Agora eu vou posicionar esse objeto um pouquinho mais acima, como nós podemos acompanhar aqui. Vou deixar esse objeto um pouquinho mais para o fundo também da cadeira. Vamos escalonar esse objeto ou reduzir o tamanho dele. Pode ser através do FFD 2x2 mais uma vez. Então pegamos aqui a altura desse objeto através dos Control Points. Deixamos um pouco mais baixo, selecionamos todos os Control Points e editamos aqui a espessura do objeto, deixando ele mais fino. Agora eu pego aqui os Control Points do topo e puxo apenas para o fundo. Vejam aí que ele vai encaixar perfeitamente nessa parte da cadeira. O próximo passo agora é criar mais uma cópia desse objeto. Mas observe mais uma vez que eu quero manter o objeto centralizado. Então vamos criar aqui uma cópia desse objeto pressionando o atalho Control V e ele vai criar uma cópia simples. Clicamos em OK. Vou tirar aqui agora através do nosso FFD 2x2. Vou desmarcar essa opção. Selecionamos o elemento desse objeto. Movemos para o lado, somente um pouquinho aqui para o lado. E aplico novamente o FFD 2x2. Só que agora observem que o FFD 2x2 vai deixar o objeto aqui desse lado. Eu quero deixar ele levemente inclinado para a esquerda. Então eu seleciono os Control Points do topo. Movimento aqui para a direita, a esquerda aliás. Deixo aqui um pouquinho a esquerda do nosso vídeo. E vejam que eu tenho agora essa segunda parte. Mais uma vez, crio uma nova cópia simples. Control V. Criamos essa nova cópia. Desmarcamos o FFD. Selecionamos o elemento do nosso objeto. Movimentamos mais uma vez aqui para o lado. Vou deixar ele logo aqui. Agora aplicamos o FFD novamente. Vamos aplicar aqui o FFD 2x2. Selecionamos os Control Points do topo. E movimentamos aqui até encaixar diretamente na cadeira. Então deixo aqui encaixado perfeitamente. Aqui eu também vou puxar um pouquinho para frente. Para dar um efeito aqui diferente. E a partir desse momento nós vamos mais uma vez usar o efeito lá da instância. Então mais uma vez. Pego esse primeiro objeto aqui. Vamos clicar sobre Mirror. E ele vai criar uma cópia perfeita aqui e simétrica. Vou deixar essa cópia como instância. Clicamos em OK. Pego mais uma vez. Vou aplicar aqui um Edit Poly a esse objeto. Como ele está selecionado. Aplico aqui um Edit Poly. Crio uma cópia com a ferramenta Mirror. E agora deixamos como instância. Bom pessoal. O que falta agora é somente essa parte aqui da base. Nós temos essa ligação aqui também. E do mesmo modo. Nós vamos fazer através aqui da nossa cópia de backup. Então faço aqui mais uma cópia. Vamos rotacionar essa cópia. Um total de 90 graus. Então rotacionei aqui 90 graus. Posicionei aqui no local correto. Observem lá na imagem da perspectiva. Vamos pegar aqui a imagem da perspectiva para perceber que essa parte aqui é mais alta. Então vamos lá no 3ds Max. Vamos deixar a parte mais alta aqui mais ou menos. Vou fazer aqui a centralização desse objeto através do FFD 2x2. Observem também que o meu objeto veio como instância. Agora sim eu vou clicar em Make Unique. Porque eu não quero manter o tipo como instância. Vamos posicionar aqui novamente com a ferramenta de alinhamento. Vou fazer o alinhamento somente em uma direção. Por exemplo aqui na direção X. Vou colocar centro com centro ou centro com pivô. Para alinhar perfeitamente. Agora aplicamos o FFD 2x2 mais uma vez. Selecionamos os Control Points. Reduzimos o escalonamento. E depois vamos reduzir no eixo X e Y. Aplico o nosso Edit Poly a esse objeto. Selecionamos o elemento. E puxamos aqui para frente. Quando nós fizemos isso. Nós estamos mantendo o ponto pivô. Aqui bem no meio onde estava. Agora vamos fazer aqui mais uma vez. Vou deixar o ponto pivô mostrando aqui o local de origem. Vamos criar uma cópia. Essa cópia será criada no eixo Y. Vamos deixar como instância. No caso aqui na verdade pode ser até cópia mesmo. Porque eu tenho que puxar esse objeto um pouquinho para trás. Então puxei um pouquinho para trás. Perfeito. Agora dos lados é o mesmo procedimento. Vou centralizar aqui a nossa ferramenta de rotação. Nesse objeto. Vamos copiar pressionando o botão Shift em 90 graus. Posicionamos aqui do lado. Então vou pegar a ferramenta de alinhamento mais uma vez. Vamos alinhar agora no eixo Y. Posicionamos aqui do lado. Na cadeirinha também. Vamos colocar um pouquinho mais embaixo. Aqui conforme mostra lá na nossa imagem. E agora utilizamos o FFD 2x2. Somente para deixar aqui no ajuste do tamanho correto. Então vou voltar aqui no FFD 2x2. Aqui ele acaba saindo depois do Edit Poly. Então aplico mais um. FFD 2x2. Ajustamos aqui através dos Control Points. A distância desse objeto. Aqui vamos fazer um pequeno ajuste também. Perfeito. E agora criamos mais uma instância. Mas observem que o ponto pivô aqui não está no local correto. Eu gostaria que o centro pivô estivesse nesse local. Vamos vir aqui em Hierarquia. Effect Pivô Only. Tenho acesso a edição do meu pivô. E vou centralizar com a ferramenta Align o meu pivô agora. Vamos colocar XYZ centro com centro ou centro com pivô. Então aqui no caso eu estou jogando o pivô desse objeto no centro do outro pivô do outro objeto. Eu espero que não esteja ficando complicado. Mas esse assunto aqui se você treinar, se você praticar, eu tenho certeza que você vai entender. Bom, aqui a centralização não ocorreu. Aqui eu acabei marcando o centro do objeto. Tenho que marcar aqui o centro do objeto mesmo, da massa do objeto. Então eu pego aqui o pivô e coloco no centro. Agora sim, vejam que está bem dividido aqui bem no meio. Posso desmarcar a edição do pivô e fazer a nossa última cópia em instância no eixo X. Clicamos aqui em instância OK. E a partir desse momento a nossa cadeira já está pronta. Para finalizar esse modelo é só selecionar ele completamente, converter tudo isso como editable poly. E observe que esse modelo foi rapidamente criado usando algumas técnicas de cópia e principalmente a instância dos objetos. Bom pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais essa videoaula. Se você gostou e quer receber mais vídeos como esse, já aproveita para se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e também deixar aquele apoio através do seu like. No mais, eu vou deixar aquele grande abraço a todos e bons estudos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.